Tenho a equação 7 menos 10 sobre x igual a 2 mais 15 sobre x. Este não é o tipo de equação que estejam habituados a resolver, mas vou dar-vos alguns momentos para ver se conseguem resolvê-la sozinhos. Bem, o que vamos ver é que podemos fazer uma multiplicação rápida em ambos os lados para efetivamente simplificar isto, numa forma que estamos mais habituados a ver. Então, provavelmente o que vos está a incomodar, porque me incomoda a mim também, são estes x que temos nos denominadores. Então, como é que lidamos com isto? Sempre que vemos um x no denominador, como aqui, temos primeiro que assumir que é diferente de zero. E podemos depois tentar multiplicar por x. Mas não podemos apenas multiplicar um dos termos por x. Temos de multiplicar todo o lado da equação por x. Então, poderíamos multiplicar todo este lado por x. Mas não podemos multiplicar apenas o lado esquerdo por x. Também vamos querer multiplicar o lado direito por x. E então, o que é que vamos ter? Bom, vamos distribuir o x. Obtemos x vezes 7, que é 7x. E depois, x vezes menos 10 sobre x. Bom, isto será apenas menos 10. Então, aqui obtemos menos 10. Portanto, o lado esquerdo simplifica para 7x menos 10. E depois, no lado direito, mais uma vez, distribuímos o x. x vezes 2 é 2x. x vezes 15 sobre x. Bem, x vezes algo sobre x será apenas esse algo. x vezes 15 sobre x será apenas 15. Mais 15. Então, simplificamos isto para uma equação linear. Temos a variável em ambos os lados. Agora, apenas temos de aplicar algumas das técnicas que já sabemos. Então, a primeira coisa que gostaria de fazer seria, talvez, colocar todos os meus x no lado esquerdo. Quero livrar-me deste 2x. Então, vou subtrair 2x ao lado direito. Mas, e lembro-vos sempre disto, não podem fazer isso apenas no lado direito. Se o fizesse apenas no lado direito, a igualdade já não se manteria. Temos de fazer o mesmo também no lado esquerdo. E, então, ficamos com... Ficamos com... Deixem-me pegar nesta cor rosa novamente. No lado esquerdo, 7x, 7 de algo menos 2 de algo. Bom, vamos ficar com 5 desse algo. Menos 10. Estes 2x anulam-se um ao outro e ficamos com 15. Agora, podemos livrar-nos deste menos 10, adicionando 10 a ambos os lados. Já sabem, gosto desta cor verde, quando faço coisas a ambos os lados. Então, posso adicionar 10 a ambos os lados. E fico com 5x. Estes anulam-se. É igual a 25. E isto é a reta final. Conseguem ver para onde é que isto vai? Podemos dividir ambos os lados por 5 e ficamos com x igual a 5. Agora, vamos verificar que isto efetivamente funcionou. Então, vamos voltar à equação original. Lembrem-se que tivemos que assumir que x era diferente de 0. E obtivemos 5, que é diferente de 0. Então, podemos substituir na equação original. Temos 7 menos 10 sobre 5. Isto tem de ser igual a... Estou simplesmente a pegar no nosso 5 e a substituí-lo aqui. Isto tem de ser igual a 2 mais 15 sobre 5. Então, isto é 7 menos 10 sobre 5. Isto é apenas 2. Isto tem de ser igual a 2 mais 15 sobre 5, o que é simplesmente 3. Então, 2 mais 3. 7 menos 2 é 5. 2 mais 3 é 5. 5 é efetivamente igual a 5. E acabamos.